E não é mesmo? Opa legal! Boa noite! Grande abraço a você ligado na maior audiência do Rádio Esportivo de São Paulo. A partir de agora, muita informação, descontração, amizade e alegria no futebol que pega bem no ar. O 105 FM Futebol Clube, o programa esportivo mais ouvido no rádio. Hoje é segunda-feira, décimo sexto dia do mês de setembro, pontualmente seis da noite, mais dois minutinhos até as sete. Vamos juntos aqui na 105 FM para a Nakata Extra, para falar muito do Campeonato Brasileiro, que já tem o campeão, o Flamengo. É o campeão brasileiro do primeiro turno, mas é campeão. Vamos falar da rodada do final de semana? Só deu bom, só deu bom para o Verdão, hein? Os outros todos quebraram a cara na rodada. Obrigado pelo carinho, pela companhia, em mais de 350 cidades espalhadas pelo estado de São Paulo, Minas Gerais e também no Paraná. Para você, que nos dá o prazer da companhia, em qualquer lugar do planeta, através do nosso site oficial, rádio105fm.com.br. Tem um montão de aplicativo aí que você pode curtir toda a nossa programação. Fique à vontade, entre eles, TuneIn, Rádios, Rádios Net. Procure lá, 105 FM. Se tiver um beijezinho aí, eu te agradeço, Ronaldão. Você vai encontrar aí a programação da 105 FM. Tenha na palma da sua mão o nosso aplicativo oficial. Google Store, Play Store, você coloca lá. Rádio 105 FM. Aparece bonito para você o nosso logotipo em azul e também amarelo. Você clica lá, não vai levar mais, não vai levar mais de 50 segundos. Se você passa a ter 24 horas por dia, toda a programação da 105 FM. Programação musical, as informações. E de segunda a sexta-feira, das 6h às 7h da noite, você curte o 105 FM. Fotoball Club, o programa esportivo mais ouvido no rádio. E você já sabe, quando tem um gigante de São Paulo em campo, tem um microfone da 105 FM. Trazendo todas as emoções para você. Rapaz, o homem está tomando conta do pedaço, hein? E está felizão da vida. Fala, Ronaldão. Grande abraço, boa noite. Ricardinho Matins, boa noite. Palmeiras está chegando, estou feliz. De verdade, parece que os caras mudaram a atitude. O mano mexeu no esquema tático. O time está chegando, Ricardo. Estamos chegando, hein? É, e mais uma vez, Ronaldão, para desespero dos caras da imprensa, inclusive um que está próximo de você aí, uma raposinha. Eu estou vendo ele aqui. Eu cansei de dizer aqui, tem que trocar o treinador. E ele defendia. Tudo tem começo, meio e fim. Inclusive a própria vida. É verdade. Obrigado ao Felipão. Entrega uma placa para ele, agradecendo a conquista do Brasil do ano passado. Mas tem que trocar. Tem que trocar. O time foi eliminado na Copa do Brasil e na Libertadores da América. Não, tem que trocar. Tem que esperar dezembro. Se o Felipão estivesse no comando, o Flamengo já tinha ganho o Brasileirão. Porque o Palmeiras não ia ganhar os três jogos como ganhou. Só ganhou porque trocou o treinador. Só ganhou. E não adianta falar que eu estou falando isso porque não tenho como comprovar. Eu tenho certeza que não ganharia. Não sei se faria dois dos nove pontos que fez. Não adianta. Tinha acabado o encanto. Tinha acabado, Ronaldão. Pois é, você falou, de repente deu até certo a sua fala, né? Essa mudança. De repente não. De repente não. O senhor é mais um que está contra eu também? Ô Capredo, você devo acreditar? Como é que é? É o Ricadinho, uma domeira essa aí. Tinha que mudar mesmo. Eu também acho. Eu mando bem 90% das coisas que eu falo. Você é um caixa preta. Parece uma selva isso aqui. Fala, Raposinha. Boa noite. Fala, Ricardo Martins. Ronaldão. Fala, Capredo. Putinha aqui do meu lado. Boa noite. Mas é o seguinte, Ronaldão não vai para grupo não. Ricardo Martins. Eu estou só ouvindo ele. Ele é o maior firuleiro que tem. Ele é bom. Ele é bom. Ele falou que o Palmeiras já era o campeão. Que o Felipão era o melhor do mundo. Entrega a taça. Ele falou isso. Falou isso. Agora está com essa cara lavada falando do Mano Milano. Ele vai jogando. Se der certo. Ah, é. Ele vai jogando. Não, eu vou acertar o Capredo. Você precisa acertar um pouquinho o microfone dele aí. Me ajuda a te ajudar. O seu microfone está melhor que o do Capredo. E vou acertar mais essa. E vou acertar mais essa. Palmeiras vai ganhar o brasileiro. A melhor definição. Porque o Flamengo. Engenheiro de obra pronta. O Flamengo, como diz um amigo meu. Ali na frente ele vai ter que ficar dividido. Entre a Libertadores da América e o Mundial de Clubes. Aí vai dar tilt. É ruim. Aí vai dar tilt. Não vai poupar ninguém. Vai ser na reta final do campeonato. Você já viu o português? Entendeu? Ele não poupa ninguém. Como é que é? O português não poupa ninguém. Ele vai com tudo. Poupa. E fica dividido o que é? É, mas se chegar na final da Libertadores e nascer no final com o jogo de volta. Apesar que só são três jogos agora, né? É que se ganhar a Libertadores, Capredo, você tem tudo pra ganhar. Aí os caras vão pensar só no Mundial, cara. Só no Mundial. Aí é difícil, né? Não. Aí é difícil. Se você pegar aí... Apesar, cara, que a final da Libertadores da América é dia 23 de novembro. Acho que só tem mais duas rodadas depois. Depois dá uma checada aí, Capredos. É, por aí mesmo. Duas ou três rodadas. Já vai estar meio que encaminhado ali, né? Será que já chega na Libertadores campeão brasileiro? Não, isso não. Pelo Palmeiras, né? Porque o Palmeiras vai chegar. Tá na cara isso aí. O Santos não. Mas o Palmeiras sim. Não, mas o Santos não. Essa é mais uma pra conta do Bocosão. É, eu vi. Quando ficou líder. Tá com cheiro. Quando o Santos assumiu a liderança, vocês da imprensa... E aí, ó. Pra calar a boca dos cronistas esportivos, o Santos vai ser campeão. O Santos... Se o Santos ficar entre os quatro, como diz um amigo meu, lamba os beiços. Tem Santista que me xinga até hoje. Quando o Santos assumiu a liderança na 12ª rodada contra o Havaí, na Vila 3x1... Nossa, o São Paulo é um gênio. Eu falei, calma, o time é fraco. Quando o bicho pegar, os caras não vão aguentar. Não vão aguentar, não vão aguentar. Certo. E outra coisa, que vocês da imprensa falaram aí, que o Santos fez um grande jogo contra o Flamengo. Jogou demais. Quanto chute deu no gol? De igual pra igual. Eu não vou... Ó, ó. Ei, não vem... Não vem pegar minhas... Minhas colocações e minhas teses, não. Crie as suas. Aí eu falei aqui, durante o jogo... São números. Falei no jogo do Palmeiras e falei ontem. Quantas defesas o Diego... É Diego Alves que chama aquele goleiro pegador de pênalti, né, Gabriel? Zero defesas. É, Diego Alves. Nenhuma. Zero defesas. Ah, não, porque ele fez uma defesa no chute do Carlos Sanches. Mentira! Foi um cruzamento! O Santos não deu... Se tivesse a nossa raposinha no gol, ia dar na mesma. Não ia mudar em nada, não ia influenciar em nada. Porque ele não fez nenhuma defesa. Então, gente, vamos devagar. Bora fazer o vídeo participar conosco. Pim, pim, pim. Prá, 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 prá. WhatsApp. WhatsApp. Ó, ó, ó. WhatsApp. Manda escrita hoje, que o Capretti está na área. Ele pode ir. Mas manda também, se quiser, umas de áudio aí, que ele e o Ronaldão se viram lá. Isso, boa. Será que segunda-feira é um dia difícil de conseguir colocar o vídeo no ar? Mas nós vamos tentar. Código de área 11. Código de área 11. 9, 9, 9. 3, 2, 5. 1, 0, 5. Que, mas já me deu isso aí depois? Que que é isso? Ah, bicho, eu já me antecipo. Eu só odeio samurai aqui. Eu vou te falar uma coisa. Eu passei o final de semana treinando. Que que é que as outras? Eu só tenho troglodita nessa rádio. Where are you from? Estou craque no inglês. Porque o Ricardinho me cobrou essa semana passada, ó. Presta atenção, Ronaldo. Daqui pra frente eu só falo inglês. Não vem com essa não. Presta atenção. Help me, I help you. You help me, I help you. Keep calm. Keep calm. É depois. É depois. É depois. Agora é em português. Bom e velho português. Código de área 11. Código de área 11. 11. 999. 325. 1. 05. 1. 05. Agora é a hora de nós se consagrar. Só canal. Agora é a hora de nós espalhar nossos ingressos. Vamos arrebentar. Vamos arrebentar. Pro mundo inteiro. Pro mundo inteiro ouvir nós. Tá bom. Catre área. Catre área 5. 5. São Paulo área 11. Então fica assim, ó. 5. 5. 11. 9. 9. 9. 3. 2. 5. 105. Olha lá a coisa pra você. Com esse creio eu viajo o mundo. Vocês. 6 da noite. Mais 10 minutos. Bora fazer o que aí? Rolando. Destaques do seu time. 105 FM Futebol Clã. O primeiro destaque, a primeira manchete é do São Paulo Futebol Clube em vermelho, branco e preto, tricolor, Márcio Roberto Torvano. E no balanço do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o São Paulo fecha com poucas derrotas, mas muitos empates. Já são quatro jogos seguidos sem vencer. Sábado, abre a segunda etapa do Campeonato contra o Botafogo, fora de casa. Olha e fez o destaque da manchete do Esporte Clube Corinthians Paulista, Rufa. O Corinthians se deu mal em Brasília, perdeu para o Fluminense no Malé Garrincha, único gol só em falha do goleiro Cássio. Agora a time ao mudo foco, quarta-feira terá o Del Valle como adversário pela Copa Sul-Americana, claro, transmissão da 105. E o Santos Futebol Clube, aproveita que cê tá na linha, Rufino. O Santos foi outro Paulista derrotado na rodada do final de semana, em confronto direto com o Flamengo, perdeu com o golaço do Gabigol. Agora a busca pela reabilitação será no final de semana contra o Grêmio na Vila. Olha e fez o destaque da manchete da Sociedade Esportiva Palmeiras, Luiz Marcelo Bigato. O Palmeiras ainda comemora a bela vitória conquistada no último sábado diante do Cruzeiro. O Mano Menezes terá toda semana para implantar a sua filosofia de jogo na equipe palmeirense. Aí os destaques, as manchetes do 105 FM Futebol Clube, desta segunda-feira. Terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo é o campeão do primeiro turno. Ah, isso não quer dizer nada. Que é sim senhor, desde que foi implantada essa porcaria desse campeonato modorrento de pontos corridos. Acho que é o 18º ano, 16º ano, sei lá eu que ano que é esse campeonato chato. Se Deus quiser, um dia vai acabar. É apenas em quatro oportunidades. Quem não ganhou o primeiro turno levantou a taça, né, raposinha? É, isso aí mesmo. Mas o Flamengo, ele termina em primeiro lugar. Tirar três pontos na frente e duas vitórias a mais do que o Palmeiras, que é o segundo colocado. Então, na verdade, são quatro pontos, né? São quatro pontos. Se você pensar que duas vitórias são mais complicadas de tirar, são quatro pontos. Mas vai ter o confronto direto ainda, né? Então tá totalmente em aberto. Totalmente em aberto. Totalmente em aberto. O Palmeiras jogou muito bem. Você trabalhou no jogo sábado. Sim, sim. Só em quatro oportunidades. Acho que são 16 ou 18 anos aí de Campeonato Brasileiro. É, desde 2003. Se Deus quiser, vai acabar. Vai nada, tá louco. Vai acabar muito chato, né? Chegou pra ficar, que chato. Isso aí não vai acabar. Pra ficar o quê? Acabou. O campeonato tá se resumindo a duas equipes pra ganhar o título. Você quer ver só? Se você vai passar a rodada, nós vamos fazer um fake aqui, uma brincadeirinha aqui que o senhor gosta tanto. Pois não. É décima nona ou vigésima rodada? Eu nem sei mais. Décima nona já era. Então vai lá. Então passa limpo a décima nona rodada. Tudo aquilo que aconteceu. Começou no sábado e terminou ontem. Vamos lá, do cabelo. No sábado, então, no Maracanã, o Flamengo venceu o Santos por 1x0. O Palmeiras ganhou do Cruzeiro também por 1x0. A Chapecoense, que hoje contratou o técnico Marquinhos Santos, hein? Marquinhos Santos é o novo treinador da Chape. Perdeu em casa pro Vasco por 2x1. Ele subiu com juventude, né, Cabral? Subiu e caiu com o São Bento no Paulistão. É o terceiro clube do Marquinhos nesse ano. Um foi mal, o outro foi bem e tá na Série A agora. Contrato só até o final do ano, viu? Depois a gente vê o que dá. Se salvar do rebaixamento, quem sabe fique. Se não, já é o vice. Aí deve ter uma cláusula que nem tinha a do meu amigo Claudinei Oliveira. Bem pom... É recheada. Bem... É pompuda que fala, Cabral? Pompuda! Né? Isso. Bem pompuda. Bem pompuda se o time não cair. Pois não. Bom, e no sábado, no jogo das 9 da noite, Ceará e Botafogo empataram em 0x0. Jogo esse horário sem gols ainda é dose pra Leão, hein? Mas beleza, aí no domingo de manhã, que aliás, né? Com as rodadas contadas, né? Quando a gente entrar lá pra outubrão, mais ou menos, já era, né, Ricardo Martins? Com o calorão, não tem jogo mais esse horário. Mas enfim, ainda temos... E o Atlético Mineiro perdeu no Horto pro Internacional por 3x1. E o Atlético Paranaense perdeu em casa pro Havaí. Que coisa, hein? Atlético Paranaense 0, Havaí 1. Aí as 4, Grêmio 3, Goiás 0. É, Cassião! O Cassião falhou, o Fluminense venceu o Corinthians por 1x0 num frango do Cássio. A gente vai falar, claro, na sequência. Mas nenhum corintiano criticou o Cássio, hein, Ricardo? Que moral que ele tem, né? Por tudo que já fez no clube. Bom, Bahia e Fortaleza 1x1. E o São Paulo, hein? Ah, mudou de patamar com o Daniel Alves. Tô vendo. São Paulo 1, CSA também 1. Passa aí os classificados a Libertadores da América, os times que cairiam. Mas se fosse um campeonato legal, bacana, a gente ia começar o mata-mata. Primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo. Já já a gente faz essa brincadeira. Mas antes, passa aí do cabelo, vai! Ó, a gente tem um G4 que vai direto pra Libertadores, com o Flamengo em primeiro. 42 pontos. O Palmeiras é o segundo com 39. O Santos é o terceiro com 37. E o Inter é o quarto com 33. Só que pode virar 5, porque se o Inter ganhar a Copa do Brasil na quarta-feira, né? Exato, porque aí já era, né? Com o Inter em quarto e vencendo a Copa do Brasil, abre-se aqui minimamente um G7. Esse campeonato é tão chato, velho. Tão chatão, modorrento. Que o Internacional usou 50% das vezes seu time reserva. Ele é o quarto colocado. Ele é o quarto colocado, Capretes! Pois é, na frente do São Paulo, que só joga o brasileiro. Porque caiu de todas. É, ainda tem a sul-americana. O cara, ele poupa, né? Inacreditavelmente ele poupa muita gente. Mas tá aí, bem lembrado. O Inter, levando nas coxas do campeonato, é o quarto colocado. É o quarto colocado. Bom, Corinthians em quinto, São Paulo em sexto. Ambos têm 32 pontos e oito vitórias. A diferença aqui é que o Coringão tem nove de saldo contra oito do São Paulo. Aí lá embaixo, o Cruzeiro entrou na zona. O Cruzeiro entrou na degola. Décimo sétimo colocado, 18 pontos. O CSA é o décimo oitavo com 16. Se ganha ontem, né? Tava ganhando até o finalzinho do São Paulo. Chegaria junto com o Fluminense e o Cruzeiro com 18 pontos. Ia ficar atrás pelo saldo de gols, né? São Paulo só empata também, viu? Só empata. São Paulo empatou. Acho que foram oito empates. Se eu não tiver que contar, dá vergonha. São Paulo e Corinthians tem oito empates. Os times que mais empataram. Bom, é a Chapecoense. Aí já põe um ponto pra cada um e pronto. É, então. Mas o empate é que nem você diz. É como a mentira. Tem perna curta, não leva a lugar nenhum. Empata demais. São Paulo empata em casa. Bom, então os quatro últimos, Cruzeiro, CSA, Chapecoense e Havaí. Agora vamos pra aquele campeonato que seria o ideal, né, Capretto? São jogos aos domingos, turno único. Aí a gente teria os oito primeiros classificados. Num playoff de melhor de três jogos. O primeiro contra o oitavo. Qual seria o confronto? Playoff era legal. Aí eu vou concordar com você. Em 98, 99, lembra? O Coringão ganhou. Era playoff. Eram três jogos. Melhor de três jogos. Era legal. Se bem que, né, terminou dia 23 de dezembro o campeonato. Meu saudoso Borraimundo, o corintiano, era vivo. Eu tava com ele nesse dia. Eu lembro. É só você fazer o seguinte. É só você fazer só de domingo. Espaçado, pra ninguém reclamar. Porque aí não precisa poupar, né? Porque aí você joga, você vai ter data bastante, entendeu? Vai ser muito mais gostoso, muito mais emocionante. Mas vamos lá. Esse é o campeonato que eu gostaria. Mas diga aí, o primeiro, quem é? Bom, então o primeiro é o Flamengo. Oitavo. Oitavo é o Grêmio. Oi! Oi, Gabretti! Oi, que confronto! Não! Que confronto que seria, Gabretti! O Flamengo tem 14 pontos a mais do que o Grêmio. Se acha justo? O que se dane isso aí? O que se dane isso aí? Tem Copa do Brasil que é mata-mata. Tem Libertadores que é mata-mata. Para! A vida não é justa. Por que o futebol tem que ser? Se não tivesse a Copa do Brasil, eu até poderia concordar com o senhor. Já pensou? Três jogos, rapaz. Já vai ter agora na Libertadores. Então, chega de mata-mata. E assim ele parar o país. E eu vou te falar, é capaz do Flamengo ser eliminado. Então a gente teria um Grêmio. Só isso. Flamengo e Grêmio. O segundo colocado é o Palmeiras. O sétimo colocado é o Bahia. Rapaz! O Bahia que eliminou o São Paulo. Ó! O Palmeiras passaria. Mas seria bacana também esse confronto aí. Segue, segue, segue. O terceiro colocado é o Santos. O sexto colocado é o São Paulo. Então, olha. O que são, são? O que são, são? O São Paulo é freguia de carteirinha e mata-mata do Santos. Desde 2002, é? 2002. 2000, São Paulo ganhou o Paulistão em cima do Santos. Foi a última vez no mata-mata. Aí, de lá pra cá. É. O Santos ganhou todos os mata-mata contra o São Paulo. Mas seria bom. Seria. Seriam três, dois ou três belos jogos. E o quarto contra o quinto? O quarto é o Internacional. O quinto é o Corinthians. Pais, olha aí que beleza, Capretti. E vocês não querem? Já tem Copa do Brasil que é mata-mata. Vocês querem esse campeonato chato, modorrento de pontos corridos? Libertadores, Sul-Americana, tudo mata-mata. Para com isso. Vocês não sabem nada. Pontos corridos é justo. Tem calendário o ano inteiro. Trinta e oito jogos para todo mundo. E vou falar para você. E não cairia quatro direto também, não. Era mata-mata para cair também. Aí o ano acaba para o Vasco, por exemplo. Mata-mata para cair. Aí o ano acaba para o Ceará, para o Fortaleza, para o Goiás. Acaba, não acaba. Não acaba, não acaba não, porque ia ter mata-mata para não cair. Ih, mata-mata. Mata-mata para não cair em playoff também. Você está louco. Em playoff também. Coloca você num filme de bang-bang para você ficar com esse mata-mata seu aí. Qual que é a coisa mais importante no país? A eleição para o presente da República, não é? Concorda comigo? Ah, para o país sim, sim, sim. Concorda? É, ia mata-mata. Como é que fununcia? Você quer comparar um campeonato? Não, não, eu estou te fazendo uma pergunta. Você pode responder, rapazinha? Você está comparando. Como é que fununcia? Primeiro, são vários candidatos. E aí os dois mais votados vão para o segundo turno. Vão para o segundo turno. Vão para o segundo turno. A não ser que, a não ser que, tem uma votação espetacular o primeiro e já mata no primeiro turno. É, mas dificilmente isso acontece, né? Mas eleição municipal acontece, né? Presidencial é mais difícil, realmente. Mas, e aí os dois vão para o chamado o quê? Vão para o mata-mata. Mas é muito canalha. Seis da noite e mais. Obrigado, Capretos. Vinte minutos. O Galaxy A20 está com preço imbatível no Team Controle. E para ficar ainda melhor, você pode pagar uma das parcelas fazendo um post no Instagram. É isso mesmo. Em vez de doze parcelas, são onze vezes de sessenta e cinco reais mais um post. Você posta, a gente tira uma parcela. Passe em uma loja a TIM e traga o seu número para o TIM Controle. Saiba mais em tim.com.br HG na Cata HG na Cata Nessas ruas esburacadas Nesses caminhos cheios de louvadas HG na Cata HG na Cata Começou a chover, chuá, chuá Não dá pra ficar sem meu HG HG na Cata Só HG na Cata Quero o meu HG na Cata Amortecedor é HG na Cata É alta performance É do seu jeito É tudo azul pela frente Trânsito seguro Eu faço a diferença E atenção torcida de todo o Brasil Vai ter futebol na TV E cerveja gelada na mão Vai ser dia de Extra E-Go Então não se esqueça Vai já aproveitar o Extra E-Go Para abastecer sua geladeira de cerveja Heineken e Coca-Cola Não deixe para os quarenta e cinco minutos do segundo tempo Vai já economizar no Extra E-Go Porque o futebol não para Nem nossas ofertas Vai no Extra Extra Beba com moderação Cento e cinco FM Futebol Can Apresentação Ricardo Martins Opa legal Aí sim, hein Me ajuda a te ajudar Me ajuda a te ajudar Vamos pra rede Vamos pra rede É do cabelo Rapaz Foi no sufoco Foi no finalzinho do jogo O Eber Roberto Lopes acertou em marcar a falta Que ela aconteceu O tal do Jordi Fez grandes defesas no jogo Entregou a paçoca Era pro CSA ter vencido o São Paulo ontem no Morumbi Mas aos quarenta e quaracuacuá Quarenta e quaracuacuá O São Paulo chegou ao gol do empate Vai, Ricardo Melo A emoção do futebol 75 FM Vai pintar o gol no empate Jordi, sope o muro Capricha São Paulo O São Paulo perto pra aqui Belagona Autorizado Daniel Alves levantou na boca do gol Jair 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 J Meia dúzia a camisa dele Quando era um passado 41 minutos de bola rolando 42 no segundo tempo O Reinaldo foi a rede com a colaboração enorme Do Jordi E depois do jogo O jogador de São Paulo aí Falando demais, sabe? É bom jogador, mas ó, fala demais, sabe? E dependendo do que o Torvaldo trouxer aí De sonora Vai ouvir, hein? Vai ouvir, porque eu não tô muito bom não Não sou obrigado a ficar escutando as neiras de jogador de futebol, não, hein? Não sou obrigado, não, hein? Em vermelho, branco e preto Pra Nakata, o tricolor Boa noite pra você Márcio Roberto Torvano Boa noite, Ricardo Martins Cristiano Ronaldo César Marcelo Capret Nuno Mendes, também forte abraço Ouvinte da 105 Vamos falar desse São Paulo, Ricardo Martins Antes de a gente ouvir o Daniel Alves Vamos fazer aí um balanço rapidinho Do São Paulo no primeiro turno Oito vitórias Oito empates Três derrotas Não um time que perdeu pouco Mas empatou muito Oito empates Perdeu dezesseis pontos Nessa brincadeira São Paulo que Teve aí Duas sequências De jogos negativos Ele chegou a empatar com o Flamengo Depois ficou seis jogos Sem vencer E agora está quatro, né? São todos esses resultados É que o São Paulo não vence No campeonato São os últimos colocados Os quatro últimos Que estão pra cair aí Pelo menos por enquanto São Paulo empatou com o Cruzeiro Empatou com o CSA E empatou com o Havaí E dos líderes, né? Em cima dele No bom sentido, é claro São Paulo venceu um Empatou dois E perdeu duas partidas Então São Paulo termina Na sexta colocação Trinta e dois pontos Ano passado ele ganhou o turno Com quarenta e um Então chegou apenas a trinta e dois Desta vez Ano passado foi quarenta e um Foram quarenta e um pontos ganhos Então vamos ouvir ele Daniel Alves Falou logo após a partida Falou sobre o São Paulo Sobre a imprensa Vamos ouvir o que disse O lateral do São Paulo Ontem estavam um pouco irritados Cuca e Daniel Alves Mostrando a vocês Pediram na lateral Não jogou nada Tem que ser no meio E o Daniel Alves Falou sobre isso Eu sou um jogador que eu posso ajudar Os meus companheiros a serem melhor Muito melhor do que são Mas ao contrário do que a maioria pensa Eu jogando de lateral Passo muito tempo sem pegar na bola E é difícil você fazer Os meus companheiros jogarem melhor É difícil você fazer Os seus companheiros Criar situações de jogo Mas é evidente que A imprensa não vai saber Diz o jogo que nunca jogaram futebol Então passar a mensagem De que a gente tem que ser estável Não temos que nos posicionar Em função do que a imprensa fala A gente tem que ser correto No que a gente quer Disciplinado No que a gente quer oferecer No que a gente vai brigar Porque senão gera A instabilidade Que normalmente A imprensa dá pra isso Eu não estou criticando vocês Mas estou sendo Bastante honesto Porque a imprensa Dá pra gerar Certo tipo de desconforto Dentro de uma situação E gerar debates Então a gente não pode Adentrar nesse debate Porque Eu estava lá fora Mas as informações chegam Que dá em jogar de lateral Dá em jogar de meia Dá em jogar de jogador de São Paulo E vai ajudar o São Paulo Sei da dificuldade que é Construir alguma coisa Mas na minha vida Eu acredito que Tudo que eu construí Foi sendo sereno Sendo às vezes cego Surve e muda Então vou continuar sendo Porque essa é a forma De você conseguir obter resultados Aí Daniel Alves Vai parar Vai parar Vai parar Vai fechar rapidinho Porque o senhor fala bastante Pode fechar? Não Pode? Você estava falando Que o São Paulo joga sábado Contra o Botafogo 11 da manhã Lá no Engenhão O Hudson e o Igor Vinícius Que estavam suspensos Estão de volta E aí o Cuca Aparentemente Não tem nenhum problema A gente falava Até ontem do Everton Mas ninguém falou mais nada Deve estar bem com o Everton Então sem nenhum problema Para o Cuca no sábado Tá ok Obrigado Torvaldo Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Olha Ronaldão Põe de novo aí A palavra do Daniel Alves Por favor Até o momento Que ele cita a imprensa Eu vou interrompê-lo E vou falar O que eu acho Com relação a fala Não sei se lateral Se é meia Não estava acostumado Com a imprensa Lá onde ele passou Não devia ter cobrança De imprensa Uma mamatinha para jogar Uma mata para jogar No Real Madrid Na Juventus No Paris Saint-Germain Só que aqui A banda toca bem diferente Coloca esse cidadão Para falar de novo Eu posso ajudar Os meus companheiros A serem melhores Muito melhores Do que são Mas ao contrário Do que a maioria pensa Eu jogando de lateral Passo muito tempo Sem pegar na bola E é difícil Você fazer os seus companheiros Jogar melhor É difícil Você fazer os seus companheiros Criar situações De jogo Mas é evidente De que a imprensa Não vai saber disso Porque nunca jogaram futebol Então Passar a mensagem Tá certo Muitos nós da imprensa Viu o seu Daniel Alves A gente não jogou bola mesmo Não de forma profissional Mas garanto que a maioria Já bateu a sua bola Então Capretes A partir de hoje Segundo o seu Daniel Alves O senhor está proibido De falar sobre política O senhor foi político Marcelo Capretes Não Nunca foi político Então o senhor não pode Falar de política É O senhor não pode Falar de comida também O senhor já foi chefe Não Não Então o senhor não pode Falar também Minichefe nem nada Deixa eu ver mais Deixa eu ver mais O que o senhor não vai poder Falar Política Comida O senhor não pode Ah economia O senhor não pode Falar sobre economia Mas também O senhor é formado Em economia Não sou formado Em economia Então o senhor não pode Falar sobre economia Ô Daniel Alves Me ajuda a te ajudar Meu velho Joga a tua bola Que até agora Você não jogou porra Nenhuma no São Paulo E não fica enchendo o saco Joga a bola cara Tu não jogou na lateral Tu não jogou no meio Tu está dizendo aí Que vai fazer os outros Jogar melhor Então faça que os outros Joguem melhor Agora você vem falar Que nós não podemos Falar de futebol Por que que nós Não podemos falar Que nós não jogamos bola O Parreira Campeão do mundo Não jogou bola Então Ô senhor Daniel Alves Abaixa a tua bola Meu irmão Tu é bom jogador Mas tu está falando demais Abaixa a tua bola aí Pois não Cabrera Não mas é isso O Daniel Alves Ele vem com essa De atacar a imprensa Para tentar proteger Os jogadores Mas na verdade Para mim Ele fala uma coisa Mas o que fica É que ele está Atacando o Cuca Então Quem escala O time Não sou eu Não é você Não é o Torvano É o Cuca Então se tem alguém Errado nessa história toda Quem escalou ontem Na lateral Daniel Alves Foi o Cuca Ele pega pouco na bola Na lateral Segundo ele mesmo Quem colocou lá Não foi eu Foi ele O Cuca Então para mim Ali tem uma crítica Ao treinador do São Paulo Ué Se estava jogando no meio Não estava jogando nada Na lateral ontem também Ó o Apodi ontem O Apodi ontem Acabou Com o Daniel Alves O Daniel não jogou nada No primeiro tempo Ontem Ricardo Quem foi o jogador Mais perigoso De São Paulo Reinaldo Lateral esquerdo Porque o Daniel Alves Não conseguia subir Porque o Argel Inteligentemente Colocou o Apodi No lado esquerdo Sendo que o Apodi Joga sempre na direita Mas ontem segurou O Daniel Alves O Daniel é um excelente jogador Jogou só em time bom também Mas beleza É um grande campeão Naquele Barcelona ali Ele era importante Com o Messi Depois na Juventus Paris Saint-Germain Só pegou time fera Mas ele está entrando Num ambiente que é diferente Que é um clube brasileiro Ele não sabe Como funcionam as coisas aqui Então atacar a imprensa Nunca é um bom caminho Até porque Ricardo Martins Para terminar Seguindo a lógica dele O Daniel Alves Pode falar de jornalismo Ele fez faculdade Como eu Como você Ele ficou quatro anos Estudando comunicação Então por que ele quer falar Porque a imprensa Só cria debate A imprensa não sabe Então ele não falou De jornalismo Ele não estudou Perguntar Agora Eu lamento Eu não sei se você Estava na entrevista ontem Que nenhum dos nossos companheiros Fez essa colocação Para ele De ontem feito Você está falando o que? Você é jornalista? Né? Mas Ninguém Fez a colocação para ele Uma pena Dentro de campo São Paulo é uma zona São Paulo É um time Que não tem padrão Nenhum Cada um joga por si Que resolva E ponto final Seu Alex Estival O Cuca Já teve um bom tempo Para trabalhar Para melhorar Esse time do São Paulo E ele Daniel Alves Foi citado pelo treinador Que depois de chegar O Daniel Alves E o Cavalho Alcançado Seu Juanfran O time perdeu o padrão Então tira os dois do time Aí ô Marcel Cabretes Olha o Cuca Toda hora tem uma desculpa Né? Primeiro Eram os caras Que estavam chegando E não tinham treinado ainda Daniel Alves Juanfran Beleza Depois os machucados Com razão até Né? Pablo Hernanes Pato Toró Depois os caras Que foram para a seleção Igor Gomes Antony Aliás o Antony Que vergonha de futebolzinho Hein? Mas enfim Então toda hora tem uma desculpa O fato é Que quando o São Paulo Arrancou depois da Copa América Foi muito na base da empolgação E pouquíssimo na organização Eu falei A empolgação do Morumbi lotado Do furor da torcida com Daniel Alves Vai durar pouco Se não tiver trabalho por trás depois Se não tiver organização Não vai rolar E é isso que está apresentando O São Paulo ontem Ricardo Não tinha organização nenhuma para atacar Tem bons jogadores Claro que tem O Hernanes O Pablo O Pato que entrou Mas não tem jogo coletivo nenhum É um bumba Meu boi Por isso que está penando O Cuca não está trabalhando bem Aí você pode pegar Para terminar Que é fruto Da direção Que trocou de técnico Muitas vezes Que toda hora Contrata jogador E manda embora jogador Ok São vários fatores Não é colocando Bons jogadores No plantel Ricardo Que você vai ter Um grande time Maravilha O Capretes Daniel Alves fala muito Mas você fala Mais bonito E melhor do que ele É o seguinte Capretes Estou programando No final de semana Aquele churrasco O que não pode faltar No meu churrasco Me ajuda A te ajudar Eu dou o cabelo Ah Ricardo Martins Seis da noite Mais trinta e três minutos E atenção torcida De todo o Brasil Vai ter futebol Na TV E cerveja gelada Na mão Vai ser dia De extra e gol Então não se esqueça Vai já aproveitar O extra e gol Para abastecer A sua geladeira De cerveja Heineken E Coca-Cola Não deixe para os Quarenta e cinco minutos Do segundo tempo Vai já economizar No extra e gol Porque o futebol Não para Nem nossas ofertas Vai no extra Beba com moderação Cento e cinco FM Futebol Clã Cento e cinco FM Bora falar do Corigão E essa é mais uma Para vocês da imprensa O Cássio Para vocês da imprensa É intocável O Cássio não pode ser Questionado No Corinthians O Cássio vem de duas Falhas Uma Não tão grave assim Uma outra Inadiricível O Cássio falha Contra o Ceará Quando ele não põe Um jogador na primeira trave E toma um gol Olimpo espetacular Do Leandro Carvalho E ontem Um dos maiores Francos da história Do futebol mundial E aí não há Nenhum questionamento Se fosse o Walter O goleiro Todos vocês da imprensa Estariam pedindo A cabeça dele Fora a volta É para jogar o reserva Mas como é o Cássio O queridinho Do Tite Né Como é o Cássio Goleiro de seleção Vocês Não, não Isso acontece Nas melhores famílias Na voz Do tanque Leandro Bólez Tem gol de Paulo Henrique Cássio Ganso Fluminense 1 Corinthians 0 A emoção do futebol A emoção do futebol 75 FM Domínio Fluminense Dá entrada na grande área Passe para Paulo Henrique Ganso Vai bater para o gol Pequenhota Bomba Cássio 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 O Henrique Ganso Em um frangaço De Cássio Tá errado também Na súmula Cássio Contra Cássio Contra O gol não foi do ganso Do cabelo Ó O Cássio tem moral Fera Tem crédito O corintiano Perdoa Por tudo que ele fez Para com isso Acontece com os melhores goleiros Claro que acontece É falha Então na quarta-feira O Corinthians perde 2x0 Mas duas falhas dele Tá tudo certo E contra o Ceará Aquele gol olímpico Você coloca como falha do Cássio O senhor é um brincarão Se ele tivesse colocado Como manda O manual do goleiro Ó O jogador na primeira trave Não teria saído o gol Méritos muito mais Isso adianta Eu conversei Com Com Um especialista Chamado Emerson Leão O senhor conhece não? Esse era bom Esse era bom Sabe o que ele falou? Falha do goleiro Naquele gol Tem que ter um cara na primeira trave O Cássio Desdenhou Não acreditou No jogador do Ceará E tomou Tomou o gol E outra Qual é a desculpa de onde pra ele? Ele admitiu a falha ontem Que ele tomou uma bolada Antes do aquecimento Não tem nada a ver a coisa com o Cássio Não tem nada a ver a coisa com o Cássio Você quer dizer o seguinte Então não jogasse Então não jogasse Deixasse o Walter jogar Você quer dizer então Que se ele falhar Contra o time do Suco Quarta-feira Segue a vida É isso? Segue Porque é o Cássio É porque é o Cássio O Rogério do Ceni não falhou pra caramba No São Paulo Falhou também E a galera perdoa E nenhum momento foi questionado Marcão no Palmeiras não falhava? Você sabe que é assim O Marcão falou uma vez só no Palmeiras Ah no Mundial Como serve? No Mundial Malandro E foi uma falha fatal Até hoje é marcado por ela O senhor acabou de lembrar dela aí O Palmeirense ama muito mais Do que tem raiva nessa fase Muito mais É então É o contexto Mas eu não lembro do Marcão falhar em dois jogos seguidos Eu não lembro Eu não lembro O que o Cássio fez contra o Vasco na Libertadores No jogo do Diego Souza Não, não, não Crédito por 100 anos Quem perdeu o gol foi o Diego Souza Aliás teria mudado a história do futebol Em preto e branco O Coringão O homem está apaixonado Você viu aí no nosso grupo? Eu vi Eita perra O homem apaixonado é outro homem Pensa com a cabeça De cima agora Boa noite Edson Rufino Alô Ricardo Batista Boa noite Boa noite também Ao Marcel Capretzo Ronaldo César Boa noite Faixa Preta Boa noite Tem que responder É muito carente esse homem Tem que responder Tem que responder Salve salve amigo torcedor Ligado no 105 FM Futebol Clube Vamos juntos com as informações do Corinthians Sofreu ontem essa primeira derrota Após a Copa América Ainda é para o Fluminense E esse único gol Na falha do goleiro Cássio O Fábio Carilli poupou Danilo Avelar Que não esteve em Brasília E outros poupados Ficaram no banco O Manuel e também o Wagner Love O Love que ainda participou no segundo tempo Vamos ouvir o que disse O técnico Fábio Carilli Após o jogo O que preocupa é quando a gente sabe que a gente não está fazendo as coisas que a gente tem feito Em alguns momentos do jogo a gente tem caído muito Faz 25 minutos aí Muito bom Oito finalizações nesse período Depois cobrei isso no intervalo A gente não pode mudar tanto assim Depois de uma sequência aí de alguns jogos A gente perdeu Depois voltamos com atitude para o segundo tempo Time querendo, aguerrido Não dá para técnico assim do Corinthians pedir motivação Essas coisas Isso eu cobrei muito agora No final Acho que técnico de time grande tem que se preocupar com parte tática Com outras coisas A gente voltou com uma outra postura Arrisquei E mesmo assim Não nos ofereceu perigo Colocar dois atacantes Trazer o Matheus Vital com o Jadson Para virar armadores E sair com mais um passe mais qualificado Mas infelizmente a gente não conseguiu empatar Muito bem Ouvimos o técnico Fábio Carilli Que hoje já treinou o time O grupo com o Maruel O Danilo Avelar Poupados ontem Estiveram participando da atividade O Cleison Que cumpriu suspensão também Estará de volta Timão terá força Máxima quarta-feira Ficou marcado para nove e meia da noite Na arena E Itaquera Contra o Del Valle Jogo valido Pela Copa Sul-Americana O Corinthians Praticamente com força máxima Nessa partida Viu Ricardo Martins Vocês já querem fazer a casadinha aí? Você que é homem apaixonado Tá com o bolso cheio Capretti também tá com o bolso cheio Vocês querem aí os dois Ah controverso Não há Então só se você esvaziou Querem fazer Capretti e Rufininho Eu não mexo com apostas Eu não mexo com apostas Cada um de vocês coloca mil reais No envelope Eu coloco duzentos Fica aí mil pra cem pra cem Que o jogo contra o Bahia Ele vai tirar um montão de titular O Marcelo Capretti Sábado Sete da noite No Itaquerão Quer, 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 Cabretti Não, isso daí é carta marcada Você vai ganhar Eu não consigo entender Por que o Carilli faz isso Quantos pontos perdidos Ricardo Martins? Só tá dez do líder Tá pertinho Inacreditável, cara O time do Fluminense é horroroso E o Corinthians mereceu a derrota ontem, tá? Jogo do Corinthians O Corinthians jogou bola É terrível Até os vinte e dois minutos e meio Até a metade do primeiro tempo Só deu o Corinthians A partir do momento que o Corinthians pegou a bola E entregou pro Fluminense Ele se arrebentou, Cabretti Cara, por que poupar o Manuel no jogo de ontem? Tá? Não que o menino Bruno Mendes Seja comprometido Wagner Love Colocou o Gustago Gente, é óbvio que tem uma diferença do Wagner Love pro Gustago Com todo respeito ao Gustago Grande pessoa, grande sujeito Mas o Love é muito mais jogador Colocou o Janderson ontem Pra quê? Colocar o menino Cara, é jogo importante Era décima nona rodada Tem mais dezenove Mas vale três pontos Perdeu três pontos Pra esse time horroroso do Fluminense Que tem ganso e nenê no meio campo Palmeiras fez o que quis aqui semana passada Com o Fluminense O Corinthians ontem fez o quê? Perdeu o jogo, Ricardo Perdeu e perdeu bem perdido Porque é o seguinte Ele só não vai poupar contra o Bahia Acho que vai poupar mesmo assim Se o Corinthians fizer 3x0, 4x0 Mas mesmo assim ele vai tirar Ele vai tirar alguns jogadores Agora imagina você, Cabretti Se fica num 0x0 Contra o time do Suco Mas não vai jogar É nem o Janderson Viu, Marcel Capretti Contra o Bahia Não, capaz até do Carilli Não ir pro jogo Pro banco Pra ficar descansando Pra treinar os caras É Só tá faltando isso Olha, eu respeito demais o Carilli Respeito demais E ele sempre se embasa Ricardo Martins Em relatórios De fisiologistas Preparadores E médicos Pra fazer Essa porca ele desse CK Que vocês arrumaram aí Pra poupar o jogador Mas o CK Ele não é uma garantia De que o cara vai se machucar É uma tendência Mas é muleta pra vocês da imprensa Não é Os caras falam ao CK Diz que vai estourar Tira o cara Vocês acham que tá certo? Eu sou o que mais defende Ricardo Que não se poupe ninguém Só em último caso Vai que eu não Vai que eu não Por isso que eu quero que o Flamengo Ganhe brasileiro e libertadores E mundial se der também Com todo mundo jogando Com todo mundo jogando Tem que vir um português aqui Pra jogar no domingo Em Fortaleza E na quarta em Porto Alegre Com todo mundo Ganhar os dois confrontos Pra mostrar que dá pra jogar Quarta e domingo em alto nível 18 e 42 105 FM Futebol Clã Pede na cata Use na cata Marca na cata pro seu carro Vai de na cata Só na cata Marca na cata Não esquece não Marca na cata Só dá like Like Pra suspensão Pro motor e transmissão Like pra freios Like pra direção Marca na cata Só dá like meu irmão Peças pra carro, moto ou caminhão É na cata É do seu jeito É tudo azul pela frente Trânsito seguro Eu faço a diferença E atenção torcida de todo o Brasil Vai ter futebol na TV E cerveja gelada na mão Vai ser dia de Extra E-Gol Então não se esqueça Vai já aproveitar o Extra E-Gol Para abastecer sua geladeira De cerveja Heineken E Coca-Cola Não deixe para os 45 minutos Do segundo tempo Vai já economizar no Extra E-Gol Porque o futebol não para Nem nossas ofertas Vai no Extra Extra Beba com moderação Se você vai construir Não faça confusão Se liga aí meu irmão Fique ligeiro Olhe primeiro O Gerdau é certeiro Gerdau Top qualidade em bergalhão Gerdau Fica tranquilão Fica tranquilão Quem confere Gerdau no bergalhão Fica tranquilão Fica tranquilão Pergalhão de qualidade tem Gerdau GG cinquenta gravado na barra Confere Gerdau e fica tranquilão Cento e cinco FM Tupi volta Apresentação Ricardo Martins Opa legal Me ajuda Te ajudar Estamos de volta Bora falar do Santos Futebol Clube Fez um grande jogo Contra o Flamengo O Flamengo não conseguiu Pressionar o Santos O Santos jogou demais Só uma perguntinha Quantas defesas O Diego Alves fez no jogo? Hã? Zero Muito obrigado Muito obrigado E aí o Flamengo Quando teve a primeira chance Um gol normal né? Ah um gol que qualquer um faz Pedrinho Pra extra É gol Vai A emoção do futebol Já meteu pra Gabriel Na velocidade Desce o Gabigol Desce o Flamengo Dominou Puxa pra Canhota Bateu Cruzado Que golaço Por cobertura Golaço Golaço Gol Do Flamengo Gabriel Gabigol E eu publicamente aqui Marcel Capreza Vai ter muito sentido Você vai me xingar de novo Mas eu não tô nem aí Porque eu enxergo as coisas Da minha maneira Posso Muitas vezes tá errado Deve estar certo Eu quero publicamente aqui Dar parabéns ao Gabriel Barbosa Ao Gabigol É pelo gol? Não, não, não Pelo gol não Pelo gol não é nem parabéns É a placa que tem que pegar pra ele É pela comemoração Hoje ele é jogador do Flamengo Hoje ele ganha o dinheiro dele Merecido Não sei se é Um cruzeiro Dois cruzeiros Um milhão e duzentos Não é problema meu É dele e do Flamengo Quem paga ele é o Flamengo E a comemoração dele foi espetacular No gol e pós-jogo Muitos de vocês da imprensa Aí dizerem que não tinha que comemorar Viu, Gabretto? Lógico que tem Lógico que tem Com desrespeito não Mas ele em nenhum momento faltou Qual foi o desrespeito? Não, zero Estou defendendo Tem que comemorar Quem paga o salário é o Flamengo Certo Era gol importante Foi maravilhoso Comemora Vai que é tua Faixa Preta Vai Zé As informações do Santos Que deu adeus Definitivamente Na briga pelo título E... Com uma mural muito alta Essa forma que perdemos aqui é quase com pouco reproche para os futbolistas. Luan Pérez, nós veníamos com Jorge da seleção com pouco trabalho e Luan, na verdade, que na Bélgica jogou sempre de lateral, e isso para mim foi um grande partido de mudança, não teve que ver com rendimento, mas por meter a Jorge e meter um volante ofensivo por sobre ele, e a Jorge aprovechar mais ofensivamente, já que por aí já conhece mal o funcionamento do equipe, mas nos deu uma impressão de que teve jerarquia para jogar aqui contra o equipe que jogou. Muito bem, ouvimos aí o Sampaoli, que nesta terça-feira tem treinamento marcado pela manhã no CT Rei Pelé, o Evandro, recuperado de lesão, treinou e virou opção para enfrentar o Grêmio no final de semana. Lembra do Fabiano Heller, Ricardo Matias? Como é que era aquela música? Quem nunca viu o Fabiano Heller? Quem tem ele? Ele tem quarenta e sete jogos com a camisa do Santos, um gol marcado, e o Santos aceitou pagar três bilhões e meio direito trabalhista ao jogador, isso vai ser pago em vinte vezes de outubro até maio de dois mil e vinte e um. Portanto, três milhões e meio de reais serão pagos a Fabiano Heller. Quem nunca viu o Fabiano Heller? É isso, Ricardo? Quem nunca viu o Fabiano Heller? Gente boa! Tá devendo, tem que pagar, irmão. Tchau! Beleza, até mais! Um abraço, amigo! Já falamos bastante do Santos, eu quero acrescentar mais alguma coisa? Santos que vai tomar fumo, viu, Capretti? De quem? Mesmo na Vila, sábado à noite, o Grêmio vem aí completasso. O Grêmio é outro, né? Que desdanhou no Campeonato Brasileiro. Já tá aí, ó, coladinho nos primeiros, tirando o Santos, Palmeiras e Flamengo, né? Mas ali, ó, já chegando no São Paulo, já fez 3x0 no Goiás, e o Santos que ganha no primeiro turno lá vai apanhar na Vila, viu, Capretti? É, ganhou naquele jogo no domingo de manhã, né, com o Eduardo Sacha brilhando. Mas não é, o Campeonato do Santos não é pra título, nunca foi. Criou-se uma expectativa pelo bom desempenho santista, a gente não pode negar. Pô, enfiou seis no Goiás, ganhou do Havaí, ganhou do Bahia lá em Salvador, com gol do Sanches no final. Teve bons jogos, ninguém chega na liderança por acaso. Mas vai chegar um momento, Ricardo, que é jogador, que é qualidade, que é técnica, e o Santos tá abaixo de Flamengo e Palmeiras. Ah, não tenho nenhuma dúvida disso, nenhuma dúvida disso. Bora falar do vice-líder, bora falar do Verdão, que ganhou mais uma terceira seguida, hein? Com o Luiz Antônio Venker Menezes, e foi um a zero. E o Ricardo Melo, pra Nakata, mostrou assim o gol do Verdão, ó. A Emoção do Futebol Fala o Marcos Rocha, lateral da grande área, rolou, na boca era o gol, pro Ida Bigode, caiu, patinão, escorregou, balançou o gol do Verdão da Índia! Sobvio! Sobvio que virá aqui, e é o gol do Verdão da Índia! É do Verdão! É do Palmeiras, viz de vida do Campeonato Brunerípe! as informações do Verdão, boa noite pra você, Luiz Marcelo Bigato. Boa noite, pra você ligado no 105 FM Futebol Club o Palmeiras ainda comemorando muita vitória conquistada no último sábado diante do Cruzeiro dentro de casa pelo placar de 1 a 0 Palmeiras que agora está a três pontos do líder Flamengo tem como principal objetivo na temporada o título de campeão brasileiro de 2019 vai perseguir o Flamengo até o fim da competição após a partida, o técnico Mano Menezes concedeu entrevista coletiva falou um pouco mais da vitória conquistada pelo Palmeiras diante do Cruzeiro esperávamos um jogo difícil, fazer três vitórias consecutivas em oito dias, certamente traria um grau de dificuldade maior independentemente do adversário na terceira jogamos só nós na terça ninguém jogou então já tínhamos 90 minutos a mais mas eu achei que o Cruzeiro fez um jogo melhor do que vinha fazendo e isso criou uma dificuldade natural pra gente penso que no primeiro tempo e no segundo segundo com um pouco mais de espaço porque o Cruzeiro teve que adiantar que perdia de 1 a 0 mas no primeiro também balançamos bem a bola pra chegar do lado mas no primeiro exageramos um pouco no cruzamento na área como a defesa do Cruzeiro tava bem postada entregamos consequentemente a bola mais vezes do que deveríamos então temos que ter um pouquinho mais de paciência pra construir com mais qualidade não ir pra o canto do campo quando o adversário quer te induzir pra ir ao canto do campo o gol não fica lá né o gol fica no meio então temos que saber qualificar nossas jogadas um pouco mais esperar um pouco nos posicionamentos certos onde o adversário tem dificuldade pra marcar que é entre as linhas de volante e de centrais e isso com o tempo nós vamos adquirindo treinar mesmo nós vamos treinar na semana que vem né isso vai dando de novo uma maneira de jogar que a equipe precisa treinar para fazer bem né e tenho certeza que nós temos qualidade para isso este o técnico Mano Menezes Palmeiras que terá toda semana para trabalhar até o compromisso do próximo fim de semana na sequência do campeonato brasileiro Mano Menezes quer durante esta semana começar a implantar a sua filosofia de jogo na equipe palmeirense com detalhes e informações do verdão de palestra itália Luiz Marcelo Bigato aqui na maior audiência do futebol em São Paulo obrigado Bigato bom capeta esse negócio já está andando sem o homem treinar com o homem treinando não sei não hein do cabelo mas ele já mudou algumas coisas né não todas evidente até porque foram três jogos e pouquíssimas atividades de treino mas eu já não vejo mais o Palmeiras dando chutão e aí que tá você pega contra o Cruzeiro teve lançamento mas quando é mais vantajoso você lançar a bola num contra-ataque numa transição com o Felipão Ricardo era padrão de comportamento os zagueiros ou os volantes pegavam essa bola e ó bica pra frente seja o que Deus quiser uma casquinha do Deverson do Borja e agora do Luiz Adriano com o Mano já está mais bola no chão passando pelos setores um 4-2-3-1 muito bem marcado troca de posição né do Duo Scarpa William Bigode Luiz Adriano numa fase muito boa né ele incomoda a zaga adversária baita jogador baita reforço do Palmeiras se vai ser campeão eu não sei mas que em três jogos o Mano Menezes já mudou bem a cara do Palmeiras isso tá todo mundo vendo Ricardo ai vocês não queriam a troca não o Felipão tem história eu queria a troca no dia que foi eliminado contra o Grêmio falei isso pro senhor várias vezes no tempo essa o senhor e o Leo Fontes indignados com a minha posição indignados e falei vai tomar Totó do Palmeiras do Flamengo e tomou Totó não dá irmão tem hora que chega no limite tem hora que não dá mais o futebol é assim a culpa não é minha o futebol que é assim não tem que levar até dezembro se levasse até dezembro não ia classificar nem pra Libertadores Capretti então mas aí são vários fatos né o Palmeiras caiu diante do Grêmio na terça-feira certo ou não na quinta teve uma coletiva na academia de futebol em que participaram Felipão Alexandre Matos e Cícero Souza garantindo a permanência do Felipão garantindo vocês da imprensa acreditam em dirigentes vocês são os tontos mesmo o Felipão o Felipão acreditou os tontos mas o Felipão foi demitido só que no domingo ele não tem escolha Palmeiras 0 Flamengo 3 foi uma vergonha cara foi tipo Alemanha 7 Brasil 1 tem que acontecer isso mas então aí que tá se o time reage eu acho que deram essa chance e a gente falou falou assim ó quando o Corinthians caiu diante do Tolima na pré-Libertadores é um exemplo só que você consegue me dar toda vez é esse exemplo aí não mas não é eu já te contei essa história o Tite o Tite não caiu não foi só por pela ideia do presidente porque tinha uma multa altíssima e o Corinthians não tinha dinheiro na época pra pagar e porque tinha não tinha ninguém no mercado disponível e agora tinha o Mano Menezes e agora tinha o Mano Menezes você sabe o que é sombra agora tinha o Abel Braga que diz que não pega trabalho no meio mas se vira o Palmeiras na vida não, não, não tá um patamar abaixo você sabe disso Jair Pisserni não, Mano Menezes seleção Abel Braga campeão do mundo esse patamar era pra Palmeiras juntou a fome com a vontade de comer o Palmeiras não entrou em campo contra o Flamengo apanhou que nem criança e com o Mano Menezes no mercado ó, era a carta marcada isso aí falar depois é fácil eu falei antes vocês da imprensa na verdade vocês são tudo engenheiro de obra pronta eu falei no dia na terça-feira tem que ter um fato novo você não vai trocar os 35 jogadores tem que trocar o treino a cara do Felipão fala do Felipão na terça-feira era de fim de feira é Xepa que chama não é Gabrieta no final da feira é a Xepa sim, é a Xepa o Felipão o Felipão tava na Xepa tava no fim da feira eu falei pra você no ar não tá aguentando o homem-homem tá completamente perdido nem brigar com a imprensa ele brigou é, ele tava ali então, mas o Felipão ele já tá também no final da carreira dele né e ele não ia mudar o jeito de jogar e esse grupo esse elenco do Palmeiras pedia uma nova atitude tática em campo tava na cara que tinha acabado o ciclo com todo respeito ao Felipão e a torcida não xingou mas você falou que não na terça ô maluco mas depois do que eu vi domingo tu tá doidão? não, eu comentei Palmeiras e Flamengo ó, uma das piores atuações que eu vi do Palmeiras me manda me manda um pouco desse negócio que ele tá tomando aí que faz bem, viu? ó, no balanço das horas tudo muda você não é cronista? ah, é contra o Grêmio foi horrível e era o objetivo do clube ganhar a Libertadores faz tempo que é subjetivo e não ganha depois do que eu vi contra o Flamengo podia até ter empatado lá se tivesse trocado podia até ter empatado pois não tá? tchau tchau até amanhã até Ronaldão obrigado hein ô Ricardo um abraço até a próxima recadinha ó tamo junto amanhã seis da noite tem mais futebol gente o Marcel Capretti tá na área amanhã com o Leonardo Fontes hein obrigado pelo carinho pela companhia lembre-se que a vida só gosta de quem gosta dela grande abraço até amanhã me ajuda a te ajudar tchau patrocínio peça pra carro moto caminhão marca aí é na carta é do seu jeito vai ter festa vai ter Heineken vai ter Coca-Cola se tem futebol extra é gol beba com moderação você conferiu o programa esportivo mais ouvido do seu rádio as informações do seu time as análises dos melhores comentaristas e toda a polêmica do seu clube 105 FM Futebol Clã a maior audiência do rádio Futebol Clã Futebol Clã Futebol Clã